E aí, som. E aí. Boa tarde, Campus Party, Goiás. Esse é o palco Steam. Estamos dando início aqui à nossa terceira edição dessa Perifatalks, essa atividade proposta pelo Espaço Educação do Futuro, em que a gente vem bater um papo e expor sobre as coisas que são feitas na periferia. E esse é um espaço muito importante. Oi? Muito importante. Gente, hoje vamos falar aqui sobre os desafios e as possibilidades da juventude periférica. Então, eu queria que vocês recebessem aqui, para bater esse papo comigo, a querida Gabriela Martins, assistente social, que vem lá do Distrito Federal. Uma salva de palmas, por favor. Muito legal te receber aqui nesse espaço. É um espaço muito importante para dar voz para a gente da periferia. Queria que a gente começasse você se apresentando um pouquinho, contando um pouquinho da sua história. Quem é um pouquinho da Gabriela Martins. Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Bom, eu sou a Gabriela. Sou assistente social desde 2011. Há 10 anos que eu trabalho com políticas públicas para a infância, adolescência e juventude periférica. Já trabalhei em várias políticas públicas. Já trabalhei em políticas de esporte, de socioeducação, de profissionalização. E políticas de proteção para adolescentes em situação de risco também. E falar aqui sobre juventude periférica é um assunto que fico muito feliz de estar aqui, porque também acompanha a minha trajetória. Sou de uma cidade periférica de Brasília, São Sebastião. Não sei se vocês conhecem. Nasci, cresci lá. Sou filha de mãe nordestina, de mãe solo, empregada doméstica, que me criou com salário de empregada doméstica. E hoje ter a possibilidade de ter uma formação, de trabalhar com políticas públicas, de trabalhar com a juventude periférica, é ter a possibilidade de retomar a minha história também, né? E poder ajudar para a transformação da juventude. Também, bom, estou me especializando em políticas públicas para a infância, juventude e diversidade. Bacana demais. Acho que você é a pessoa ideal para a gente estar batendo esse papo, né? Um tema tão pertinente. Hoje, quando se fala de futuro do trabalho, das possibilidades que a tecnologia tem trago para a juventude, a gente tem justamente que entender que tipo de juventude que a gente está falando. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que você, através da sua experiência, tem visto a movimentação da juventude dentro da periferia. Como que você acha que o mercado, as tecnologias estão impactando a periferia? Bom, para começar a falar, para começar essa conversa sobre juventude periférica, eu acho bem importante a gente se situar e pensar que juventude é essa que a gente está falando. Que cara tem essa juventude das periferias brasileiras? E aí, só para provocar a gente a pensar, eu tenho uma sequência de fotos aqui só para a gente pensar que cara é que tem a juventude periférica brasileira, né? Aqui tem uma foto de jovens, enfim, curtindo, né? Aqui também tem uma foto de jovens, né? Enfim, com a cara mais séria, mais sorrindo, brincando também. Aqui também, né? Tem outra juventude, enfim, com música, né? Com alegria, mas é essa juventude que tem a cara da juventude periférica do Brasil? Aqui também tem uma galera jovem, né? O pessoal no primeiro emprego. Mas, enfim, essas fotos são só para a gente pensar, porque não dá para falar sobre juventude periférica sem a gente refletir quem é essa juventude. E essa juventude, ela tem cor, ela tem raça. É uma juventude negra, em grande maioria. E aí, se a gente pensa, como é que está essa juventude periférica hoje, né? Ela é uma juventude, em grande maioria negra, muitas vezes, favelada, marginalizada. E aí, assim, eu chamo a gente para refletir sobre a questão da marginalização, tentando fugir um pouco do que a gente pensa, né? Daquele estereótipo de marginal que passa na televisão o tempo todo, que passa nos jornais com notícias de violência, né? Mas, se a gente pensar em marginalização, como essa juventude que está à margem, né? Tanto geograficamente, porque, geralmente, as juventudes periféricas, elas estão ali no entorno do centro, elas não estão ocupando o centro, né? Mas, elas também estão à margem do transporte, geralmente, do acesso à educação, do acesso aos espaços, à cultura, ao lazer, aos shoppings, né? A gente não vê shoppings na periferia, a gente não tem espaços como esses, de feiras de tecnologia acontecendo na periferia, né? E aí, é isso, é uma juventude que está sempre à margem, ela está marginalizada. E aí, só para a gente refletir, né? Porque é uma juventude... A gente vive num país que fala que todos nós somos iguais perante a lei. Mas, que igualdade é essa? Que alguns podem ter tantos acessos, né? A direitos, à educação, ao consumo, enfim, ao esporte, à cultura, e outros não têm esse acesso, e outros estão ainda tentando lutar pela sobrevivência, né? Pelo dia a dia da sobrevivência. É muito interessante isso que você traz, porque, quando a gente, né? Nessas atividades de campus pare, quando a gente pega documentos que falam do futuro do trabalho, essas características de ser criativo, de ser disruptivo, de ter novos mindsets, é o que é necessário para que a gente consiga, principalmente falando dessa juventude que agora está se formando e que vai acessar o mercado do trabalho, é muito interessante que você tenha acesso à educação, você não esteja marginalizado disso, né? Como que, partindo da experiência que você tem, você vê hoje a realidade desse jovem, que, como você traz para a gente, é na sua maioria pobre, é na sua maioria negro, e a gente sabe que, para além da falta de acesso à educação e tecnologia, tem outras coisas que a gente já debate, né? Como questões como racismo, como exclusões, e como que você vê isso, né? Pensando, assim, na preocupação que temos que ter para que esse jovem também possa estar acessando, para que esse jovem também possa estar no lugar de expoência? Bom, a gente tem que pensar que é isso, né? É uma juventude que ela está à margem do centro, à margem dos direitos, à margem das possibilidades, ela vai ter que ter uma trajetória muito mais longa e muito mais árdua para alcançar o que crianças e adolescentes que viveram com mais, que cresceram com mais privilégios, conseguem alcançar com mais facilidade, né? Então, quem passa uma infância e uma adolescência estudando, tendo acesso à cultura, aprendendo línguas, né? Vai conseguir uma colocação no mercado de trabalho, por exemplo, muito melhor do que quem passa uma infância e uma adolescência estudando em uma escola que muitas vezes falta professor, com dificuldades básicas de acesso, que não tem lazer, que não tem cultura, que tem tão poucas possibilidades, né? São tantas negações, são tantas portas fechadas. E aí, quando a gente pensa em uma sociedade que fecha muitas portas, né? Para uma galera jovem, cheia de energia, cheia de vontade de viver, para uma sociedade que mostra na televisão várias coisas, objetos e demandas que a gente quer ter, que a gente quer acessar, que a gente quer ter o tênis da moda, quer ir no cinema, quer sair com a namorada, e a galera não tem essa possibilidade, quais são as portas que se abrem para elas? Assim, a ilegalidade, ela abre portas muito mais fáceis do que oportunidades de educação, de profissionalização. E aí, é por isso a importância dessas políticas públicas para alcançar essa juventude, para que essas atividades ilegais não sejam tão atraentes para eles, né? Então, hoje a gente tem a violência, o tráfico de drogas, as facções, né? Que abraçam essa galera de uma forma muito fácil, porque elas não têm outras oportunidades, né? E aí, com isso, o que está acontecendo com a nossa juventude, né? A gente tem índices muito altos de mortalidade da juventude negra. Então, assim, nós que hoje estamos aqui, jovens e negros, a gente tem o privilégio de estar vivo, primeiramente. E aí, depois dessa luta pela sobrevivência, é que a gente vai conseguir ter a luta para acessar, para acessar o ensino, para acessar as oportunidades de, enfim, de viver espaços como esses, né? Com acesso à tecnologia. Mas aí, é uma luta muito árdua, porque antes disso, você precisou garantir primeiro a sua sobrevivência, né? A gente, por exemplo, a gente vê que os índices de mortalidade da juventude branca vêm caindo, mas os índices de homicídio da juventude negra vêm crescendo muito. Tem autores que defendem que a gente está acontecendo no Brasil um extermínio da juventude negra. E aí, quando a gente tem governantes que não fazem algo para acabar com isso, né? Eles estão permitindo que a juventude morra. Então, eu considero que é uma política que deixa a galera morrer, né? Que deixa a galera preta morrer. E o que é chocante, porque a gente está falando da maioria do país, né? É um número que... A juventude negra é a maioria do país. A gente precisa dessa juventude para evoluir. Dados, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial mostram claramente como a gente está atrás no uso de inteligência artificial dentro da indústria, no uso de inovações, no acesso à internet de boa qualidade. E a gente precisa justamente dessa juventude para essa evolução. E como que é hoje, partindo da sua experiência, você que trabalha com isso diretamente há tantos anos, como que é o cenário hoje de políticas públicas para a juventude pensando assim, o que se tem hoje de positivo para que a gente possa tentar mudar esse cenário, para que a gente vire esse quadro de uma juventude que está o tempo todo à margem para um quadro que a gente consiga ter essa inclusão? Então, quando a gente pensa de melhorar esse cenário para a juventude, a gente precisa pensar que é complexo. Porque, por exemplo, tem que começar lá atrás, tem que começar na infância. As crianças, elas precisam ter acesso a creche para as mães poderem trabalhar e a criança ficar num espaço seguro. Tem que ter escolas integrais para as crianças poderem, enfim, estarem mais ocupadas. E aí, quando chega ali na adolescência e na juventude, tem que ter acesso à cultura, né? A gente sabe o quanto que a cultura é transformadora. E eu acredito que, assim, para a gente transformar esse grau de violência que a gente vive hoje na nossa sociedade, a cultura é uma grande chance, porque a cultura alcança as pessoas, né? Ela toca ali feridas e ela consegue fortalecer a identidade desses jovens que, às vezes, estão nesse processo confuso mesmo, né? De construção de identidade. E que aí, eles estão se identificando, né? Com uma identidade, às vezes, muito mais marginalizada e ilegal do que construindo referências positivas, né? Para a sua identidade. E, enfim, e aí, assim, também precisa perpassar pela questão como um todo, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa nas mulheres também das periferias, a gente sabe que as mulheres periféricas e negras, elas são as maiores vítimas de violência sexual, de violência doméstica, de violência hospitalar, né? Então, são muitas violações que elas precisam ser ultrapassadas mesmo, né? Muito bacana. Só para continuar, né? O que vai um pouco dentro do que você me perguntou mesmo, porque a gente tem que refletir que é isso, né? Como que a gente consegue, enquanto jovens, negros e periféricos, como é que a gente consegue se preparar para alcançar melhores postos de trabalho, para alcançar melhores possibilidades, né? Com tantas violações, com tantas demandas não atendidas ao longo da nossa vida, né? E aí, assim, a gente pensa que... Até busca um pouquinho da minha trajetória, né? Eu tenho 29 anos, bom, sou periférica, né? E para ter acesso à universidade, eu tive uma bolsa integral, né? Pelo... Enfim, pelo programa federal. E eu sei que hoje já está até bem mais escassas as bolsas, né? Mas, assim, a importância dessas políticas de acesso à universidade, de acesso ao ensino, né? Para juventude periférica, é muito grande. A gente não consegue fazer uma graduação, por exemplo, com uma bolsa de 50%, se a gente não tem recurso para garantir a continuidade na universidade, né? Para garantir a subsistência nesse período, né? Então, assim, a universidade pública, ela precisa ser acessível para todos, né? E, enfim, a gente tem algumas políticas, né? De acesso à educação superior, de acesso ao ensino técnico, né? Pensando que não é só a educação superior, mas, assim, a gente também pode ter um foco no ensino técnico para a melhoria, né? Das oportunidades da juventude periférica. Mas, a gente precisa conseguir... Eu acho que ainda faltam mais políticas nacionais, na verdade. A gente tem o sistema S, né? Que é nacional, o SESC, SENAIS, né? A gente tem hoje os IFB, os IFs, aliás, IFB de Brasília. A gente tem hoje os IFs também, né? Que é uma grande conquista da juventude conseguir acessar. E aí, assim, mesmo assim, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, quando chegam essas possibilidades de educação na periferia, elas ainda não chegam com os melhores cursos. Não chegam com cursos de tecnologia, de sistemas de informação, de direito. de, enfim, né? Elas chegam sempre com os cursos mais básicos, cursos de secretariado, cursos de administrativos, né? Então, a gente tem, assim, uma sociedade que prepara a juventude periférica só para fazer os serviços operacionais básicos, né? E aí, assim, se a gente pensa que a grande maioria da juventude, ela está vivendo hoje nas periferias, para a gente conseguir um maior desenvolvimento do Brasil, a gente precisa fazer com que essas juventudes acessem os cursos de tecnologia, os cursos de direito, os cursos que têm, hoje em dia, uma melhor colocação no mercado de trabalho. A gente vem desde quinta-feira, né? A gente trouxe aqui na quinta-feira o pessoal do coletivo Duca, que faz comunicação na quebrada. Ontem, a gente trouxe a Mirela Dias, que trabalha com educação popular na quebrada. e o que a gente nota, assim, de igual nos discursos é justamente uma galera que foi atrás por conta própria, conseguiu se formar de alguma maneira para poder desenvolver alguma atividade e você está levantando esses pontos, né? De quanto que é importante essas estruturas de institutos federais, de cursos de qualidade, de educação de qualidade. O quanto que as políticas públicas que existiam, você é uma mulher preta, você é uma mulher que vem da periferia, tem 29 anos, com 10 anos de experiência em políticas públicas para a juventude, é uma trajetória super significativa, é uma pessoa que é referência na área que trabalha hoje, mas como que você conseguiu chegar a isso vindo da realidade que você tem, que você veio e como que você acha que isso é determinante para que coletivos como esse que a gente trouxe aqui e diversos outros que a gente pode citar também daqui à frente possa ter um avanço. O quanto que é importante, o quanto que foi importante na sua trajetória e as políticas públicas existentes à época? Cara, é isso, né? Para a gente da periferia, a gente precisa estar sempre três passos à frente do resto da galera, né? Então, assim, para ocupar as mesmas vagas que a galera, enfim, de classes mais privilegiadas, a gente vai ter que estar se esforçando mais, estudando mais, né? E, mesmo assim, você pode ficar a vida inteira se esforçando muito mais e não conseguir alcançar ainda assim, né? Se não tiverem, né, políticas públicas para realmente conseguir nivelar essa estrutura, a gente vai ficar sempre à margem, né? E aí, assim, eu acho que é bem importante a gente pensar que a gente vem de pouco mais de 500 anos de abolição da escravidão. E aí, quando aconteceu essa abolição, não tiveram políticas para inserção daquelas pessoas na vida social, né? Elas foram jogadas ali no mundo sem trabalho, sem casa, sem educação, sem acesso a nada, alimentação a nada. Então, assim, hoje, eu que estou aqui, o Samuel, a Mirella, que teve ontem, né? Nós somos os filhos dessas, os netos, né? Dessas pessoas que foram escravizadas e que agora a gente está conseguindo, né? Romper com essa trajetória de vida dos nossos antecestrais e estamos conseguindo construir algo novo, né? E aí, eu acho que é bem interessante, né? Porque a gente que vem da periferia, a gente agarra muito esse lance de cara, agora que eu cheguei aqui, eu preciso garantir que os meus também tenham as mesmas oportunidades de acesso, né? E aí, eu acho que para garantir isso, a gente precisa que todo mundo, assim, que está aqui, que está se dedicando à produção de conhecimento, que está se dedicando à área de tecnologia, que dê um pulo também para fazer mais pelas comunidades, né? Que assumam essa bandeira também de defender as políticas públicas que dão acesso, né? À população periférica, aos direitos básicos, né? A gente precisa que a galera consiga se alimentar, que a galera consiga ter casa, né? Ter habitação, ter educação, ter transporte, né? Quem mal tem o que comer, gente, não consegue nem pagar a passagem para estar aqui hoje. Então, assim, o sistema, ele é muito perverso, né? E não tem como falar de meritocracia se você não tem o mínimo para sobreviver, se você está constantemente lutando para garantir sua vida, né? Então, enquanto a gente está aqui tentando evoluir, tentando ter acesso a melhores espaços para a nossa formação, a gente tem uma galera que ainda está lutando pela sobrevivência. Massa demais. Bacana você fazer essa provocação. A gente está num espaço de formação, um espaço que frui conhecimento, que talvez aqui em Goiânia até seja o momento que mais tenha profissionais de tecnologia, pessoas pensando soluções no mesmo espaço. E hoje temos tecnologias como blockchain, como a própria programação, que faz com que facilite o controle do controle dos serviços públicos, aumente o acesso de educação e é importante também a responsabilização da sociedade com isso, né? Nesse sentido, com a sua experiência, você que faz esse trabalho há algum tempo, você pode trazer para a gente alguns exemplos de coisas que têm acontecido lá na periferia, lá na quebrada, de soluções, de possibilidades que fazem com que a gente consiga incluir mais esse jovem periférico nesse mercado 4.0? Então, isso é bem interessante até, né? Porque, assim, quando a gente fala, né, de todas essas dificuldades da juventude periférica, enfim, e fala da violência, né, e fala das dificuldades mesmo, acho que a gente tem que também romper um pouco com isso e pensar que a periferia também não é só violência, não é só ausência, né, e falta e que a gente tem uma galera boa com muitas potencialidades, né, e que falta mesmo são oportunidades. E aí, eu trouxe aqui até para a gente conhecer, né, alguns projetos que eles são feitos por jovens periféricos e para a juventude periférica, né, então, assim, isso é muito importante porque a gente conseguindo fortalecer esses espaços e aí, assim, não posso perder a oportunidade de falar que a gente tem várias iniciativas, né, nesse Brasil inteiro, iniciativas muito interessantes que conseguem unir a tecnologia ao desenvolvimento, né, das periferias e das comunidades, mas a gente precisa mesmo de algo que seja nacional, de algo que seja uma política de Estado, né, não dá para ser uma política de governo que entra um governo, sai outro governo e tudo muda e tudo se perde, a gente precisa ter algo sólido, porque senão a gente não consegue realmente uma transformação, mas ainda assim, né, tem alguns projetos bem interessantes, né, que, e aí, assim, são projetos que sempre funcionam com muita dificuldade, estão sempre buscando dinheiro, buscando quem financie, né, e eu acho que é bem importante a gente tomar conhecimento, procurar saber que projetos são esses, que tem nas nossas comunidades, né, quais são as possibilidades também de fortalecer esses espaços, e aí eu cito aqui, né, o projeto Jovem de Expressão, que é um projeto lá da Ceilândia, né, uma quebrada de Brasília, e eles existem desde 2017, de 2007, né, e eles têm uma tecnologia que une a promoção da saúde ao potencial criativo dos jovens entre 18 e 29 anos, e a sua capacidade de gerar respostas. Então, assim, lá no Jovem de Expressão eles têm várias oficinas, vários espaços de formação dos jovens, de inserção na cultura, de formação profissional desses jovens, de formação e preparação para os vestibulares, para participar do Enem, né, e aí, assim, eles também fazem vários festivais culturais em que esses jovens, depois, eles se tornam protagonistas e são eles quem constroem os projetos, eles que constroem os festivais, né, e assumem várias responsabilidades. É um projeto muito interessante, tem aqui o site, né, para vocês acompanharem também e buscarem saber mais. E aí, assim, para citar, né, e para mostrar que tem projetos muito massa acontecendo no Brasil inteiro, tem o Datalab na Maré, que é um laboratório de dados e narrativas na favela da Maré, né, do Rio de Janeiro, e a equipe é composta por jovens moradores de territórios populares que produzem novas narrativas por meio dos dados, né. O laboratório, ele nasceu em 2015, né, faz parte das dependências do Observatório da Favela, e eles têm uma escola de dados, né, e se estabelece como um programa autônomo. E aí, é muito massa, porque esse projeto é muito interessante, porque eles trabalham com a comunicação também, e aí eles vão ajudando a mudar essa cara e essa visão que a gente tem da periferia, né, mostrando que a periferia, ela não é só violência, ela não é só criminalidade, que ela tem ali muitas potencialidades e muitas possibilidades de serem desenvolvidas. É, aqui você está falando da Maré, que é uma comunidade no Rio de Janeiro, trabalhando com data science, que é o que a gente tem como futuro da tecnologia, né. É super provocador. Exatamente. E aí tem o coletivo Desenrola e Não Enrola, de Grajaú, São Paulo, que também faz um trabalho bem importante, né. Eles têm um projeto que se chama Centro de Mídia e Comunicação Popular, Boimirim. E eles concentram programas de pesquisa, de difusão e de informação cultural. E aí eles trabalham com ferramentas de comunicação também para conseguir democratizar a informação, democratizar a mídia, né, e fazer uma leitura diferente do que a gente tem de periferia e... Enfim, da Juventude Periférica. Tem o site aqui também. Acessem lá e fortaleçam, né, o projeto da galera. Outra coisa, Gabi, que eu queria falar com você era sobre o seguinte. A gente, por exemplo, em Brasília, tem os institutos federais de Brasília, aqui no Goiás tem o FGO, e uma discussão que é feita bastante lá é justamente que tipo de informação, que tipo de oportunidade nós estamos oferecendo para esse jovem, né? Como que é possível, como forma de gestão, a gente pensar e falar assim, cara, eu não vou formar esse jovem só para ser mão de obra. Quando você fala de cursos que... Lá em Brasília, isso é muito claro, os cursos dos institutos federais que estão no centro são cursos que formam pensadores. E lá na ponta são cursos totais de mão de obra. O quanto que isso é problemático, o quanto que é importante um pouco dessa mudança de concepção de gestão para que a gente tenha um impacto direto, não só em projetos pontuais assim, mas assim como mudança de concepção geral e mudança social. Cara, então, se a gente pensa que a gente vive numa sociedade super desigual, e a igualdade, e conseguir mudar, e conseguir trazer desenvolver mais o país mesmo, a gente precisa conseguir equalizar isso, a gente precisa conseguir mudar essa visão de que para os jovens periféricos bastam os serviços operacionais, basta se formar como secretária. E aí, assim, a juventude, ela tem uma autoestima, assim, a juventude periférica, ela tem muitas vezes uma autoestima mais baixa, de não achar que vai conseguir ter acesso à universidade, de não se sentir merecedora e nem de se conseguir ter uma percepção de si fazendo algo diferente do que o pai, que é pedreiro, por exemplo, do que a mãe, que é empregada doméstica, né? Então, romper com esses históricos, com o histórico, né, da família, já é uma, já é um grande desafio para a juventude. E aí, assim, a gente precisa de toda uma quebra de paradigma mesmo, para, e aí é uma quebra de paradigma da sociedade no geral, né, e da, cara, dos movimentos sociais, né, das políticas públicas, porque a gente precisa, a gente não vai conseguir fazer diferente enquanto não for um programa de Estado, enquanto o Estado não estiver interessado em garantir para essa juventude possibilidades, em garantir que a gente acesse a universidade, né? A gente tem hoje, em vários estados brasileiros, uma política de cotas para acesso à universidade, de cota para negros, de cota para estudantes de escolas públicas, e, enfim, é uma possibilidade de conseguir, né, ajudar essa galera a chegar na universidade, né, mas, enquanto a universidade e a educação, né, da periferia, ela não foi equiparada, né, para a gente conseguir trazer a periferia para a universidade, a gente não vai conseguir mudar muita coisa, mas aí eu acho que, assim, é importante a gente pensar também que há 15 anos atrás, né, a gente não tinha uma galera da periferia aqui, nesses espaços, a gente não tinha pessoas periféricas assumindo espaços como o nosso, né, e aí, assim, a gente já vê uma mudança muito grande de perfil, né, então é isso, assim, a gente tem que continuar a transformação mesmo, e, enfim, a gente tem que se conscientizar e cobrar também dos nossos representantes políticos, né, respostas para essas dificuldades. Muito legal o nosso papo, esse aqui é o Perifatal, que é um espaço justamente para a gente fazer provocações, é como ela falou, ainda são incipientes esses espaços que a gente dá a quebrada, tem voz, a gente que tem o estereótipo de vir lá, que fazemos só os projetos sociais e assumindo os espaços de representatividade para a gente é muito importante, fico muito feliz de dividir esse espaço com você aqui, gostaria de te pedir para fazer algumas considerações finais sobre todo esse assunto, como que é para você que não vem dessa vivência tecnológica chegar num evento como esse, ver o que que se oferece, fazer essas experimentações, poder olhar para essas pessoas que estão aqui com a gente compartilhando esse espaço e trocar um pouquinho de ideia, como que foi essa experiência, o quanto que você acha que é importante, fala um pouquinho para a gente, que eu acho que é interessante ter esse feedback também. Cara, assim, fico muito agradecida de ter a oportunidade de estar aqui nesse espaço. Eu trago aqui para a gente mesmo a reflexão de pensar como que a gente pode usar a tecnologia a serviço do desenvolvimento das nossas comunidades mais pobres e mais frágeis. A gente tem muitas dificuldades, por exemplo, a educação, eu acho que a educação ainda está muito, a educação formal, básica, ela ainda está muito atrasada. A gente ainda não consegue fazer um diálogo entre a tecnologia e a educação. Então, por exemplo, os jovens estão saindo da escola cada vez mais cedo porque eles não gostam. A gente vive com muita tecnologia, a gente já tem acesso a um mundo muito tecnológico para conseguir ficar assistindo horas de aula de um professor falando e você ouvindo. A nossa educação, ela precisa ser transformada. Então, eu acho que, assim, tem que ficar a reflexão da gente pensar como que a gente pode fazer para a educação acompanhar a tecnologia. A educação, ela é muito importante para a transformação social, ela é muito importante para o desenvolvimento das comunidades mais pobres. E aí, assim, né, mesmo a educação particular, ela ainda não é, ela ainda não é avançada o suficiente para acompanhar os jovens e os adolescentes de hoje em dia, né? E aí, eu acho que, assim, a gente e vocês que estão aqui, né, pensando em tecnologia, pensar também como que a gente pode usar da tecnologia para fazer com que a juventude, ela tenha mais acesso às informações também, né? Porque a gente pensa que hoje a galera lá das periferias, elas até podem ter acesso ao mundo tecnológico por meio de um celular Android, mas acessando o quê? Rede social, gente. O pessoal não acessa nada além de rede social. E aí, assim, talvez por falta de informação, por falta de estímulo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar pensando nessas soluções tecnológicas também para o pessoal acessar mais informações, acessar mais ferramentas, né? A gente sabe que, por exemplo, a aprendizagem de línguas hoje, ela não precisa mais de um espaço formal. A gente pode aprender línguas, a gente pode aprender, na verdade, muita coisa, né, por meio da internet, né? Mas fazer com que isso chegue nessas comunidades ainda é um desafio. Eu acho que, assim, a gente tentar ligar essa chavinha na nossa cabeça para pensar qual é a nossa parte, o que a gente pode fazer, né, para ajudar. Para transformar mesmo, né? Eu acho que a gente não pode aceitar as coisas como elas estão. A juventude negra periférica, ela está morrendo, as pessoas estão passando dificuldades, a fome ainda existe no Brasil e a gente precisa conseguir pensar também qual é o nosso papel para mudar isso, né? Qual é o nosso papel para tornar o país melhor para todos nós e não só para a gente, né? Pensar para além dos nossos privilégios, os nossos privilégios pessoais. Muito legal. Eu queria abrir esse espaço agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma contribuição? Seu nome? Boa tarde. Me chamo Adail. Eu faço engenharia de transportes. Eu queria fazer um questionamento. Eu faço engenharia de transportes na UFG e queria fazer um questionamento. Muito se fala em cultura e oportunidades, mas não é comum se dizer sobre o deslocamento das pessoas para acessar isso. Então, hoje principalmente as favelas, o transporte não atinge as pessoas como deveriam. Temos o exemplo de Medellín, que é uma favela na Colômbia, que eles usaram o plano de mobilidade urbana, eles erradicaram mais de 90% da criminalização, saindo de primeiro lugar da cidade mais criminosa do mundo para o primeiro lugar da cidade melhor de se viver na América Latina. Como a gente tem que discutir o deslocamento das pessoas, o direito ao transporte que entrou na Constituição Federal em 2015, porém a gente não discute. A gente discute na cultura, a gente discute na universidade, mas quando a gente vai numa favela, o tempo que o periférico demora para sair da casa dele lá em cima do morro, ele paga R$ 5,00 para descer uma van, ainda tem que pagar a passagem de ônibus para ir para a faculdade, sendo que quem mora na Barra da Tijuca não precisa. Então, por que a gente discute só a universidade e a gente não discute como a pessoa chegar lá? Porque não adianta só ter a vaga se a gente tem que demorar 5 horas para chegar à universidade. Peraí, como é que é seu nome mesmo? Adailton. Oi, Adailton. Muito boa a sua colocação. Essa é uma grande questão, né? Porque quando a gente pensa em mobilidade, na verdade, quando a gente pensa em acesso, acesso a qualquer coisa, né? A gente tem que pensar em mobilidade. E aí, assim, é ruim até dizer isso, mas, para mim, a gente não tem um Estado que quer que a periferia acesse o centro, né? A gente tem um Estado que quer mostrar na televisão que a periferia é ruim, que na periferia só tem marginal, só tem gente violenta, e não quer que acesse. Então, a gente vê, assim, as classes médias e altas reclamando, né? De acessar os mesmos espaços das pessoas da periferia. E aí, assim, a gente precisa mudar essa cultura, mudar a forma que a periferia é vista, porque aí a gente que é da periferia, a gente sabe que periferia não é só violência, é muito além disso, né? E buscar também lutar pelo acesso. Não dá para falar em acesso à universidade, à cultura, se a gente não fala em locomoção. E aí, assim, é bem... O que você traz é uma realidade do Brasil inteiro, na verdade, né? E aí eu trago mais a minha vivência de Brasília, né? Porque, por exemplo, Brasília tem aquele formato de avião, né? O centro de Brasília. E as outras cidades, né? Chamadas cidades satélites, elas ficam na órbita ali do plano piloto, né? A gente fala, a gente muito comumente fala lá em Brasília, que o plano piloto é um mundinho da fantasia, né? Todo mundo acha o máximo Brasília, mas é só aquele pedacinho de fantasia, porque a realidade, ela está ali nas periferias, ela está ali ao redor, né? E aí, é ao redor onde não chega a cultura, né? Na verdade, assim, a gente tem um movimento de cultura muito forte lá, e aí, nesses últimos anos, a gente conseguiu fazer com que a cultura, e o Samuel tem super propriedade para falar disso, né? Fazer com que a cultura saia do centro e vá para as periferias, né? E aí, eu acho que tem essas duas relações, né? A gente não pode ter o acesso só no centro, a gente tem que ter o acesso nas periferias, a gente tem que ter campos universitários nas periferias, a gente tem que ter cultura e ter possibilidades, né? De investimento a projetos sociais e culturais, né? Para as periferias. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também do transporte que garanta a nossa circulação. E aí, por exemplo, lá em Brasília, as cidades satélites, elas também não se comunicam. Então, assim, a gente fica sempre isolado na nossa bolha. E aí, gente, é uma coisa muito triste, mas, assim, a gente pensa que tem uma criança de 5 anos, né? Lá da favela da Ceilândia, de 5 não, de, sei lá, já trabalhei com adolescentes de 15 anos que nunca tinham ido no centro de Brasília. Eles moram há 30 minutos, né? Do centro, mas eles nunca foram no centro de Brasília. E aí, assim, é isso. É a política do nosso Estado. É isso que eles querem mesmo. Eles querem nos deixar à margem, né? E aí, assim, a gente tem que procurar se organizar para fazer, para trazer alguma mudança para isso. E é uma provocação super interessante, porque eu acho que vai de encontro do que você falava. Quando a gente está falando em questão de acesso à educação e à política pública, passa por isso. Ela conseguiu uma bolsa do ProUni para se formar, que era 100%. E aí, em Brasília, se tem o passe livre estudantil. Então, você minimamente garante que o aluno chegue na escola e não tenha que pagar por aquela universidade. Quando a bolsa é 50% ou que você tem que pagar a sua passagem, você não deu acesso do mesmo jeito. Eu acho que era um pouco dessa provocação que você fazia também das outras estruturas, não é isso? Não, exatamente. Exatamente, né? Não dá para falar em acesso sem oferecer também condições, né? E aí, assim, as nossas políticas ainda são muito insuficientes. A gente precisa avançar muito. E eu acho que a gente precisa avançar também no pensamento de achar que não precisa, né? Porque a gente ainda tem muito de achar, muita gente falando que não, não precisa. Não, quem quer? Olha aí, você conseguiu chegar lá, então, só basta querer para conseguir chegar. E a gente sabe que não é assim, né? A gente precisa de um suporte. É muito diferente quem nasce com vários privilégios de quem nasce na favela, sem ter nenhum acesso, né? Sem mal ter alimentação. Então, assim, não dá para a gente falar em meritocracia se todos não nascem iguais, se todos não nascem com as mesmas oportunidades, né? E aí, só para acrescentar também, né? Essa questão das oportunidades, né? Porque eu acho que, assim, hoje o mundo tecnológico, ele também trouxe mais possibilidades para a gente da periferia, né? Antes, para eu conseguir acesso a uma vaga de trabalho, sem que eu tenha amigos, né? Familiares ou pessoas que estejam ali naquele meio e sabendo dessas oportunidades, isso nem chegava para a gente da periferia, né? Então, assim, hoje a globalização, ela também ajudou muito para que a gente da periferia esteja aqui em espaços como esse, né? Mas, enfim, mesmo assim, a gente ainda precisa possibilitar esse acesso para uma grande maioria que não acessa. Mais alguém? Quer falar alguma intervenção? Alguma pergunta? Então, gente, agradecer mais uma vez, agradecer ao pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Esse foi o Perifatalks. Foi muito importante fazer nesses três dias essa atividade, dar voz para a periferia. Espero que seja um espaço que seja mantido dentro da campus. Quero agradecer em especial ao Felipe Gonzalez, o curador do Espaço Educação do Futuro, que nos fez esse convite. Vimos uma turma do Distrito Federal, o Coletivo Duca, o pessoal da Tomada Produções, a Gabriela, que representa a ONG Vida de Juventude, e eu, que sou o Samuel Estrela, que representa o Coletivo Calangos Saldes, que é de São Sebastião. Então, para a gente, é muito importante estar aqui. Para finalizar, eu queria... te pedir para deixar um recado final, você trouxe um texto para a gente, para compartilhar. Deixe uma mensagem final para a gente e agradecer também a todo mundo que ficou conosco nesse tempo para essa atividade. Licença, gente. Só para finalizar mesmo, eu vou compartilhar com vocês um poema, na verdade, que eu fiz em 2018. Pessoas sentem fome, matam, morrem, somem, subtraem, diminuem, adormecem. A fome é violenta. Quando não lhe matam antes, ela agride, maltrata e faz doer. O vazio, a injustiça. Enquanto mata a fome de tomates orgânicos, macarrão sem glúten, churrasco de primeira ou alguma proteína natural, os filhos da vizinha choram a falta da salsicha, da sardinha enlatada, do ovo, da semana passada. A fome, que me dói a injustiça, maltrata milhões e me mata um pouco todo dia. Mas talvez eu não desapareça como a dona Maria da Esquina ou o seu filho, que de tanto ser maltratado, aprendeu essa como a normalidade da vida. E a cada dia que a fome mata a sua família, ele planeja o assalto, o tráfico, a morte, o fim, a sua própria justiça. Então eu convido a todos nós para estarem repensando e pensando qual é o nosso papel para garantir que a juventude periférica ela não só sobreviva fisicamente, mas ela também consiga viver de fato, né? Tendo acesso, tendo direitos, tendo garantias à vida e aos mesmos privilégios que nós temos aqui hoje. Obrigada, gente. Queria que uma salva de palmas muito obrigado, Gabi. Para mim é um prazer muito grande, uma alegria dividir esse espaço com você. Esse foi mais um Perifatalks. Compartilhem e nos vemos numa próxima edição. Valeu, Campos Paribu Goiás! Obrigado, Gabi. Obrigado.